Pro Pimba nos esportes, o bom filho, a casa torna, a gente tá vendo escrito Inter ao fundo e o Cezinha tá de volta pela porta da frente, onde foi revelado e no time que mora no seu coração, né Cezinha? Bem-vindo ao programa, que bom ver o amigo! Obrigado Edmar, obrigado pela recepção, cara, felicidade imensa quando eu recebi a proposta da Inter minha família, eu, todo mundo ficou muito contente, tá de volta ao lugar que me revelou o futebol, cara e ver a Inter do jeito que ela tá hoje é algo que emociona, então tô muito feliz de estar de volta Cezinha, os seus números são impressionantes, como você cresceu na carreira, fez grandes jogos e fez temporadas longas, isso é importante e talvez isso tenha convencido também o Junior Rocha de contratá-lo Claro, eu acho que é muito importante você ter sequência no futebol, quando eu cheguei na Inter e saí também, eu era muito novo, tinha muito a aprender e acho que depois dali eu cresci muito como experiência ou no futebol, então eu volto hoje pra Inter mais experiente, com a cabeça diferente de como eu era antes e espero fazer de novo boas temporadas como eu fiz anteriormente Gostaria que você falasse da importância de você ter vestido a camisa do Rio Branco, do Maringá, do Rio Claro e principalmente do comercial, onde você ficou bastante tempo Cara, acho que são grandes times aqui do nosso interior, né, que tem grandes forças como a Inter também passou por um momento difícil na minha época que eu tava aqui e hoje você vê a Inter na primeira divisão, podendo disputar um brasileiro Cara, é algo que eu fico bem feliz e espero que também, não só a Inter como esses times que eu já passei possa estar no mesmo nível que hoje a Inter tá Cezinha, curiosamente o Junior Rocha não é de jogar com meias, né, a gente viu no Campeonato Paulista e você é um meia nato, como é que você vai convencer? Você já treinou como titular hoje, como é que você vai convencer o Junior que você tem que jogar no time? Cara, eu acho que assim, a gente sempre se adapta ao modo que o professor gosta de jogar Durante a minha carreira eu comecei como volante, depois comecei a jogar como meia mas assim, tanto faço como volante quanto meia e eu acho que assim, se o professor precisar de volante eu vou estar bem se precisar de meia eu também vou estar o importante é você estar bem pra poder dar conta do recado e poder conseguir os objetivos do clube Fala um pouquinho dessa Série A2 que você participou, jogando pelo Rio Claro fez gol do meio de campo contra o Juventus, um golaço contra o 15 de Piracicaba que bela 2, por um gol o Rio Claro não classificou Cara, pois é, infelizmente a gente não conseguiu classificar por causa de um gol mas foi uma experiência muito boa, acho que eu consegui fazer bons jogos, consegui fazer gols e assim, chego hoje aqui na Inter, muito feliz cara, eu acho que chego muito motivado e espero que a gente possa fazer uma excelente Série D e assim, eu acho que a expectativa e a motivação nossa está muito grande e espero que a gente possa conseguir esse acesso Do Cezinha que saiu lá atrás aqui da Internacional pra agora, o que você melhorou? Cara, eu acho que tanto minha cabeça quanto meu futebol eu acho que assim, a cara, você passa por bastante coisa e assim eu aprendi bastante, evolui bastante e hoje eu chego um Cezinha diferente, mais experiente com a cabeça totalmente diferente de quando eu saí e espero mostrar isso aqui de novo, tanto pra torcida como pro meu time e se Deus quiser a gente conseguir esse acesso E você tem dois companheiros aqui, Alisson Dutra e Eric Luiz, fica bom né? Cara, é bom, é bom cara, você chegar num clube onde você já conhece o clube e também companheiros que já trabalham com você então, isso ajuda pro entrosamento então, são dois grandes atletas e eu sei também que vão ajudar a Inter a conseguir nossos objetivos Cezinha, começou bem, a Inter ganha da Caldense 1x0 primeiro jogo de treino aqui no liberão gol seu, conte pra quem não viu, como é que foi seu gol? Cara, eu fico feliz pelo jogo de treino eu acho que mais pela importância do jogo do que a gente apresentou, do que a vitória eu acho que a vitória é consequência de um bom trabalho e cara, consegui fazer um bom jogo ali fazer o gol, que é uma das minhas características que é o chute de fora da área, consegui pegar bem e assim, consegui fazer um bom jogo e a gente segue com a vitória Essa série D é complicada né? Tem que jogar muita bola pra subir, Cezinha Cara, é um campeonato bem difícil né? Eu já tive um acesso, graças a Deus, com o São Bernardo e a gente sabe que é um campeonato muito difícil, muito nivelado e assim, espero que a gente possa fazer um grande campeonato nossa equipe é uma equipe muito boa, muito experiente então, a gente tem tudo pra poder conseguir esse acesso Cezinha, desde já te convidando pra ir ao vivo no programa pra bater um papo com a gente o que o torcedor pode esperar de você nesse retorno? A gente vê o quanto você tá feliz de estar aqui na Inter e quem sabe, fique pro Paulistão também Cara, eu tô muito feliz, como eu falei pra você tô muito feliz de voltar pra minha casa todo mundo sabe que desde quando eu saí daqui eu sempre acompanhei a Inter fiquei muito feliz com os acessos que tiveram consecutivos e hoje poder voltar pra Inter numa série D e se Deus quiser, possivelmente num Paulistão eu acho que isso é motivo de muito orgulho e espero que eu vou estar lá no programa pra gente bater um papo Viu, só não podemos deixar de falar do Osmar Cetim porque o cara que mais gosta de você no planeta o cara que mais apostou em você foi Osmar Cetim Cara, eu sou muito grato porque ele fez pra mim eu acho que é um cara que eu vou levar eternamente comigo agora que eu tô aqui em Limeira espero revê-lo, bater um papo com ele e agradecer por tudo que ele fez por mim não só por mim, por todos os garotos que passaram por ele e tenho certeza que ele vai ficar feliz como eu também vou ficar muito feliz de revê-lo Cezinha, tô muito feliz do seu retorno a gente tem uma amizade muito legal e faz tempo que bom narrar seu futebol e tomara que eu narre muitos pimbas do Cezinha na série D Obrigado, Edmar, se Deus quiser eu acho que a gente possa desfrutar disso junto e pode contar comigo que a gente vai estar aí sempre valeu? Tamo junto!